A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou na sessão de ontem um projeto de lei que dispõe sobre os animais comunitários na cidade. E se o projeto for sancionado, todos terão direito de alimentar os animais de ruas e nos condomínios também. O projeto é de autoria da vereadora Charlene e foi aprovado na sessão desta terça-feira. A vereadora comemorou a aprovação do projeto que foi acompanhada das protetoras de animais da cidade. Então, é um projeto de lei, olha só, nós colocamos rações na porta de casa e nas escolas onde a diretora permite. E esses alimentos é o dinheiro do próprio bolso. O que a gente colocou aqui hoje é simplesmente pedindo permissão para que a gente consiga fazer esse trabalho nosso em frente das nossas casas. Nas escolas públicas e privadas onde as pessoas querem alimentar esses animais. Já saiu a castração de fêmeas, castração de machos, tem microchip, esses animais estão vacinados, estão sadios. Então, a gente só quer poder alimentar os animais sem ser ameaçado para as pessoas que não concordam com isso. Então, hoje é que foi aprovado esse projeto de lei que nós vamos sim poder alimentar os animais com o nosso dinheiro na frente de nossas casas. E escolas públicas e privadas e empresas também. Desde que tem autorização, né? Desde que tem autorização. A gente não está colocando igual abaixo de ninguém. As escolas que querem fazer isso, as empresas que querem fazer isso. Então, se eles quiserem fazer esse papel, eles vão poder. Então, simplesmente vão poder alimentar os animais sem ninguém ficar lá enchendo o saco. Porque antes não poderiam, antes desse projeto? Não. Antes, quando colocavam nos órgãos públicos, a vigilância sanitária ia. Tinha denúncia de pais de alunos que não gostam desse tipo. Então, é tão importante a gente inserir esses animais que já estão na escola, para até fazer ali os amigos da escola, as crianças aprenderem desde cedo a respeitar os animais. Um projeto muito importante. Apesar de muitos entenderem a relevância do projeto, há reclamações também da falta de limpeza nos locais em que são disponibilizadas comida para esses animais. Olha o problema, né? O que acontece? As pessoas que colocam na frente das suas casas, elas são responsáveis, são pessoas responsáveis, protetor, tutores responsáveis por aqueles animais. Então, eles castram, eles vacinam, eles alimentam, ali deixam uma caixa de areia. Mas, olha só, eles estão no meio da rua. Pode vir qualquer animal e defecar ali também? Não precisa ser daquele local. Como os animais estão passando no meio da rua, na frente da minha casa sempre tem sujeira de pessoas que abrem seus portões para os seus animais fazerem necessidade. E depois quer reclamar. Então, como que colocar a culpa naquela pessoa que já está fazendo algo? Eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade aí. As pessoas que colocam a ração na frente das suas casas e as pessoas que abrem o portão simplesmente para o seu animal fazer a sujeira na casa alheia. E nos locais que o proprietário não autorizou? Nos locais que não autorizou colocar a ração, não vai ser colocado. É na frente da casa da pessoa que quer. Tem locais em estabelecimentos que as pessoas estão colocando essas casinhas, local que não tem residência? É só onde for autorizado. Não, não, não. A gente não coloca, porque já tem esse problema. Então, olha só como que é. A gente coloca em todos os lugares que são autorizados e temos problemas com isso. Então, a gente não quer sair colocando ração. Imagina se coloca em frente da casa de alguém que não gosta de bicho. Certamente ele vai matar esse animal. E olha a importância. Se a gente coloca perto de uma residência que fica perto de um local de alimento, ele não vai até o local de alimento. Ele vai comer a comidinha dele ali e não vai encher o saco do proprietário. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas criou a Comissão Permanente de Animais. Na próxima semana, os vereadores vão definir os integrantes desta comissão. Semana que vem, a gente só vai falar dos membros. Então, eu fico muito feliz. É uma comissão que antes esse debate, a gente falava de causa animal em segundo plano. E hoje ele vai ser tratado como o primeiro plano. Então, a Casa Legislativa, a Casa do Povo também, hoje agora é a Casa dos Animais também. E eu estou muito feliz, porque eu lutei muito por isso. E hoje foi criada essa comissão e a gente vai poder fazer um trabalho bem melhor. Fiscalizar, ver tudo que entrar sobre os animais aqui nessa Casa de Leis. Idealizadora do projeto Eamar, empresa amiga dos animais de rua, Gislene acompanhou a aprovação do projeto e falou da importância. Nós estamos aqui com a convite da vereadora Charlene, que colocou esse projeto de lei e que, para nós, agora é de grande valia. Porque nós encontramos esses problemas de alimentar os animais de rua. E nós vemos no Brasil inteiro esse movimento acontece, mas ainda se depara com problemas das pessoas que não respeitam. E, para nós, que saímos de casa e fazemos esse trabalho voluntário, esse projeto foi de grande importância, porque agora acabou-se o problema de reclamações. Então, nós podemos alimentar, sim, os animais de rua. Lógico, a gente pede sempre ao lugar onde tem o alimento, esteja limpo, higienizado. O animal também gosta de limpeza, do mesmo jeito que nós, seres humanos. Então, a gente pede a toda a população que colabore. Onde tem as casinhas do meu projeto, o projeto Eamar, nós vendemos também algumas casinhas. Então, a gente pede a todas essas pessoas que compraram, para manter limpa, higienizar, manter sempre com uma água fresquinha. O local deve ser sempre limpo, para evitar problemas. Apesar da lei, que agora é de grande importância, mas nós precisamos da colaboração da população na questão de limpeza. Agora, estamos livres para alimentar, mas higienizar sempre. Gislene de Oliveira reforça que a Eamar só coloca as casinhas nos locais autorizados. As pessoas às vezes compram, é como quando nós colocamos um comedor, que nós, lembrando, nós só colocamos em locais onde somos autorizados. Locais públicos e os particulares, as pessoas compram ou nos autorizam a colocar. Então, a gente faz todo esse trabalho voluntário, colocamos de bom coração o alimento. E as pessoas que queiram colocar também nas suas próprias casas, independente de ter a casinha ou não, colocar certinho, colocar a sombra, porque os animais acabam procurando esses locais. E muita gente reclama realmente disso, que não são bem limpos. Então, vamos fazer esse trabalho, que não haja reclamação, independente da lei. Mas a gente conta com apoio, porque eu acho que educação é tudo. Então, as pessoas têm que entender. Não precisa a gente falar, olha, mantém o local limpo. Vamos avaliar isso na porta da nossa casa e manter limpo. E se você ver um comedor e quiser nos ajudar a manter a limpeza, a higienização e colocação de água e ração, a gente agradece. Então, vamos lá.